Música Receber um prémio por ficar infectado com o novo coronavírus pode parecer insólito, mas é um desafio que está a ser lançado por vários grupos de jovens na cidade de Tuscaloosa, no estado norte-americano do Alabama. Nas últimas semanas, os jovens têm organizado festas com concursos em que a primeira pessoa a contrair o novo coronavírus recebe dinheiro como prémio. Além dos organizadores convidarem participantes, encorajam também os infectados a comparecerem nos eventos para disseminarem intencionalmente a doença. A notícia caiu que nem uma bomba na pequena cidade de Tuscaloosa e apanhou todos de surpresa. A autarca admitiu que já tinha conhecimento do caso, mas pensou que se tratassem de boatos. Boatos que acabaram agora por ser confirmados pelo chefe dos bombeiros da cidade durante uma conferência. De acordo com o bombeiro, o primeiro caso a ser confirmado por um médico após a exposição recebe o dinheiro da bilheteira. Como forma de travar eventuais novos eventos e a disseminação ainda maior do novo coronavírus na cidade e nos arredores, Tuscaloosa aprovou uma lei que obriga ao uso de máscara. O estado do Alabama tem sido um dos mais afetados pela pandemia. Foram já registados 39 mil casos de infecção pela Covid-19 e quase mil mortos. 10 mil mortos. 20 mil mortos. Obrigado.